Responde, Eva. Luiz Mário se apaixonou por essa mulher com quem ele casou? Não. Na verdade, se apaixonar por ela, não. Mas com certeza essa mulherzinha mexeu com ele. Ele telefonou de Nova York só pra saber dela. A tal da Rosaura foi presa. Eduarda preparou uma armadilha e ela caiu. Mas é claro, Luiz Mário não sabe de nada. Se soubesse, ficaria muito zangado. Essa mulher não me dá nem um pouco de medo. E o casamento dela com o Luiz Mário não existe. Ele é meu. Ele é só meu. Tem certeza disso, Camélia? Seu destino está nas minhas mãos. E se me der vontade, acabo com você. Eva! Se quiser, agora mesmo vou contar pro Luiz Mário. Que você nunca perdeu a memória. E que passou dois anos nos braços do seu amante. Quem me der alguma coisa, será bem-vinda, bem-vinda, será bem-vi... Por que essa garrafa tá vazia se eu acabei de encher? Deve ter sido o papagaio que gosta de encher a cara quando ninguém tá vendo. Ai, eu odeio aquele papagaio nojento. Algum dia eu vou agarrar ele e depenar ele todinho. Eu vou arrancar pena por pena por tudo que aquele papagaio desgraçado me fez passar. Que ódio! Oi, Francisco! Sabe cadê o meu irmão? Trabalhando no campo. E a chata da minha irmã Eduarda? Trancada no quarto. Que bom. Assim eu não preciso olhar pra aquela cara de infeliz dela. Dona Helena? Que que é? Vai dizer que minha irmã não tem uma cara de infeliz. Diz aí. E que cara de infeliz. Infelicíssima. Que bicho mordeu essa garota? Acho que Dona Helena ficou maluca quando viu a morta-viva. Foi isso. É. Quem me der alguma coisa que me dê em vida. Tá, e quando é que você vai voltar, Patrício? Assim que puder. Eu preciso voltar bem depressa. Claro. E eu já imagino qual o motivo pra essa pressa. Com certeza deve estar sem dinheiro. É, é um dos motivos. Mas tem outro mais forte. E qual é? Uma vingança contra uma mulher que me enganou muito. A CIDADE NO BRASIL O salva-vidas. Ele também não vai me contar nada. Ele me odeia pela Rosaura ter se apaixonado por mim e não por ele. Então, eu acho que vai ser muito difícil de encontrá-la. Essa cidade é muito grande. Meu bebezinho, você não vai nascer nunca. Você não vai crescer dentro de mim. Meu bebê, meu tesouro. Você deixou os braços da mamãe vazios. Embora eu ainda não tivesse certeza da minha gravidez, eu sentia que você estava dentro de mim. Que você viria ao mundo, meu bebê lindo. Meu e dele. Dona Luiz Mário. Eu te perdi, meu filhinho. Te perdi. Eu sei que aquele barulho foi de tiro. É, com certeza foi de tiro. Um tiro que alguém deu pro ar pra assustar o cavalo. Pra me fazer cair de cima dele. Mas quem? Quem será que deu aquele tiro? Quem? A Eduarda estava comigo. Ela tinha me chamado. A não ser que ela estivesse combinada com outra pessoa. Pra eu pensar que tinha sido um acidente. Mas quem? Quem era essa outra pessoa? Quem? Você vai me entregar pro Luz Mário? É isso, Eva? Não. Por enquanto, eu não vou fazer nada. Vou manter tudo em segredo. Até que me convenha. Eu estou nas suas mãos. Eu sei. E é bom que você também saiba disso. Até logo, querida. Cretina. Com licença. Papai, será que amanhã eu posso dar uma reuniãozinha na piscina? Claro que sim, filha. Eu gosto quando você se diverte com seus amigos. Eu vou convidar também o professor de literatura. Você está gostando muito desse professor. Pois espero que não. Porque Silvia tem que pensar em terminar os estudos e ir pra universidade. E não se apaixonar. Ai, papai. Não dá bola pro que a Eva diz, tá? Isso é invenção dela. Porque eu não estou nem de longe apaixonada. Ai, maninha. Pois eu estou. Estou mais apaixonada do que nunca pelo Luz Mário. E eu espero que esqueça disso. Você mesma me contou que Camélia está viva. Por isso, acho que é mais conveniente que esqueça logo Luz Mário. Nem pensar, papai. E muito menos agora, que tenho Camélia nas minhas mãos. O que quer dizer com isso? Sei do que estou falando. Eu posso acabar com ela quando me der vontade. Desmascará-la pro Luz Mário. E assim, ele será meu. Saúde. Alô? Oi, Helena. É a Laura. Ah, oi, Laurinha. E aí, tudo bem? Já estava dormindo? Não, eu estava deitada. Mas eu não estou dormindo. Eu ia ler um pouquinho. É que a Silvia acaba de me telefonar, porque amanhã vai dar uma festa na piscina da casa dela. E, bom, ela me pediu pra te convidar. Valeu, Laura. Mas eu não vou, não. Por que não? Silvia convidou todos os meninos e meninas da turma. Isso não importa. Acontece que eu não me dou muito bem com a Silvia. Ela está sempre zombando de mim. E por isso, eu prefiro não ir. Prefiro ficar aqui e esperar o telefonema do Iban. Tá bom. Se você prefere assim... Prefiro. É que eu estou com muita vontade de ver o Iban. Eu nem pude dar uns pêsames pela morte do pai dele. Mas, Helena, você não faz outra coisa a não ser pensar nesse cara? É que eu gosto muito dele. Além disso, ele é muito bonito. Eu me divirto muito ao lado dele. Ele me faz sentir bem. Eu me sinto muito querida. E sabe do que mais? Eu sinto que o Iban gosta de mim tanto quanto eu gosto dele. E vocês já estão namorando? Não, ainda não. Ele ainda não me pediu. Mas eu tenho certeza que logo, logo vai pedir. Ótimo. Não esqueça de me contar. Está bem, Helena? Tchau. Um beijo. Fica bem. Está legal. Tchau, Laurinha. Tchau, Laurinha. Quer saber, Rosaura? Já estou cheio desse trabalho de motorista. Ah, deixa de ser preguiçoso, Ivan. Você não faz nada o dia todo. Por isso. Exatamente por isso. Porque tenho que passar o dia todo esperando que a dona Cruz e a filha dela resolvam sair. Quer saber o que eu gostaria de fazer o dia todo? Andar nesse carrão, pela praia, tomando sol. Nem se atreva, porque o carro não é seu. Olha o abuso, hein? A gente não pode enganar a dona Cruz nem a dona Cláudia. Elas têm sido tão boas com a gente. Esqueceu as roupas que elas deram. Elas nem tratam a gente como empregado, mas como parte da família. Não trai a confiança delas. E a dona Cláudia é tão boa que quer me ensinar boas maneiras. A comer como grão fina, a usar os talheres na mesa, a caminhar, a ser uma verdadeira dama da sociedade. Me diz para que serve tudo isso, hein? Mesmo que ela te ensine essas coisas, vai continuar sendo uma pobretona. Ah, qual o problema? Não estou nem aí para dinheiro, Ivan. Na vida, todas as coisas boas que a gente pode aprender nunca são demais. Você está estranho? Por que está tão calado? Está com uma cara tão triste? Eu... Eu me lembrei da minha mãe e da minha irmã Karina. Bem que eu queria saber onde a Maria Júlia e a Karina estão agora. O que será que aconteceu? Universal Studios, Flórida, Orlando. Eu estou adorando, mamãe. Adorei conhecer todos esses parques. Além disso, tiramos muitas fotos, muitas fotos. E isso você deve à sua avó, tão boazinha e milionária. Ai, coitadinha da Rosau, ela não sabe o que está perdendo. Nós merecemos isso e muito mais, depois de passar tantos anos ao lado do inútil daquele Anselmo. Mamãe, se você tivesse casado com o meu pai, a nossa vida teria sido outra. Fora daqui! Fora dessa casa para sempre! Senhora, eu estou grávida do seu filho. A senhora não pode me jogar assim no meio da rua. O meu filho foi para a Europa. E eu o tirei da cidade para evitar que uma interesseira como você se casasse com ele. Não pode me expulsar. Não pode me expulsar assim desse jeito grávida. Eu não tenho dinheiro. E logo agora que eu vou ter o seu neto, eu preciso do seu apoio mais do que nunca, senhora. Eu não tenho ninguém aqui. E a pouca família que me resta está no México. Além disso, a senhora sabe que eu atravessei e aprontei legalmente. Não menti, por favor. Nem documentos eu tenho. Então, trate de se comportar, porque senão eu te denuncio. Interesseira! Eu sinto muito. Mas se vai ter um filho, o problema é todo seu. Não devia ter ficado brávida. Fora daqui! Fora! Senhora! Senhora, não! 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 O que foi, mamãe? Por que você está assim desse jeito? Lembrar do meu pai te deixa triste? Não, não quero falar nisso e não quero lembrar do meu passado. Eu sofri muito. É por isso que me tornei a fera que sou agora. Por isso, não me importo de passar por cima de nada e nem de ninguém, se for para conseguir alcançar todos os meus propósitos. Se quer saber, a sua comida é deliciosa. E a cada dia que passa, a senhora cozinha... Ah, obrigada, professor. A gente faz o que pode. Qualquer dia, minha tia e eu vamos abrir num restaurante. Ah, querido, eu adoraria. Deus te ouça. Não, não, não. Fica aí ou abra a porta. Seu Luz Mário? Olá, caridade. Entre, por favor. Obrigado. Boa noite. O que você quer aqui? O que você quer? Eu vim para buscar a Rosaura. Eu estou aqui para buscar a minha esposa. Eu vim até aqui para buscar a minha mulher Rosaura. E posso saber por que ela quer agora, depois de abandoná-la? Bruno, por favor. Senta, seu Luz Mário. Senta. Obrigado, caridade. De verdade. Por que mandou-lhe sentar, tia? Se eu não tenho nada para falar com ele. É óbvio que você tem que falar comigo. Fala. A Rosaura está aqui. Não é você que deveria saber onde está a sua mulher? Eu precisei ir para Nova York. E quando eu voltei, eu soube que ela tinha se mudado e ninguém sabia me dizer onde ela está. Mas você, você deve saber. E para que quer vê-la? Para que você quer vê-la se não a ama? Você só se casou com ela para usá-la. Por favor, Bruno, não fale assim com o seu Luz Mário. Eu estou pedindo... Tia, você trabalha na casa desse cara aí. Mas eu não. Por isso eu falo como eu quiser. Eu não sei onde a Rosaura está. E mesmo se eu soubesse, eu não diria. Você não tem direito algum de impedir que eu encontre a Rosaura. E nem você tem o direito de fazê-la sofrer. Você tem que voltar. Volte agora ou está tudo acabado. Cansei de ser enganada. Não brinque com o meu amor. Pode entrar. Podemos conversar? É claro que sim, Camélia. Como está se sentindo nesta casa? Tudo me parece muito estranho, Eduarda. É claro. Isso é natural. Você não se lembra de nada. Mas lembre-se que nesta casa nós gostamos de você e estamos dispostas a ajudar. Eu te agradeço muito. Eduarda, eu gostaria que você me dissesse uma coisa. O que quer saber? Me diz sinceramente, o que significou esta mulher chamada Rosaura na vida do Luiz Mário. Isso você vai ter que perguntar diretamente ao Luiz Mário. Você se comportou feito um canalha com a Rosaura. Você fez muito mal e ela não merecia isso. Eu admito que a fiz sofrer. Acontece que eu estou arrependido, por isso eu vim buscá-la. Bruno, eu preciso vê-la. Eu preciso falar com ela. Pedir perdão não é o suficiente, porque o mal já está feito. Quero reparar tudo o que eu fiz. Vai ser difícil, porque ela não quer mais saber de você. Não quer te ver nunca mais. Seu Luiz Mário, eu sinto muito pelo senhor, mas é melhor que o senhor vá embora. Nem o meu sobrinho, nem eu sabemos nada sobre a Rosaura. E o senhor sabe que eu não mentiria. É melhor aceitar que perdeu a Rosaura para sempre, Luiz Mário. Eu ainda vou encontrá-la, sabia? Mesmo que queira impedir, eu vou encontrá-la a qualquer preço. Boa noite. Boa noite. Por aqui, por favor. Boa noite, caridade. Desculpe, permissão, mas... Quem é esse homem? Esse é o canalha com quem a Rosaura se casou. Ele se aproveitou dela, na sua inocência. Esse é Luiz Mário Ares Mente. Que coincidência. Eu tenho uma aluna com o mesmo sobrenome. Chama-se Helena. É mesmo uma grande coincidência. Essa menina é irmã do seu Luiz Mário, professor. Bruno, você foi muito duro com o senhor Ares Mente. Esse homem não te fez nada. Ele me roubou o amor da Rosaura, tia. E isso eu nunca vou perdoar. Nunca! Rosauro, eu estou indo dormir. Limpa tudo direitinho, hein? Até amanhã. Até amanhã. Não morra, papai! 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 Não! Papai, você não pode morrer! Papai! Tanto sofrimento na minha vida. Tanto. Já chega! Vai se ajoelhar ou não? Tanto sofrimento na minha vida. Fim, Fim. Não, eu não posso pensar nele. O Luiz Mário nunca foi digno do meu amor. Gabriela, o que você resolveu sobre as aulas de etiqueta que quero te dar? Eu aceito. Eu gostaria muito de ser outra mulher, Dona Cláudia. Ótimo. Então amanhã começaremos as aulas e você se transformará numa outra mulher. Não, não, não. Claro que não. Este também é o seu quarto. Você é a minha esposa? Estava te esperando porque queria te perguntar uma coisa que quero saber. Claro, pergunta. Ah, Luiz Mário, sei que se casou com outra mulher por achar que eu estava morta. Gostaria de saber o que ela significou na sua vida. Camélia... Olha, eu preferiria... Preferiria não falar da Rosaui. Como sou sua esposa, eu tenho todo o direito de saber. Então, está bem. Só me casei com a Rosaura para contrariar a minha irmã e para colocá-la no seu devido lugar. E chegou a amá-la? A princípio, não. No início, eu gostava dela e me deu pena. Só que agora... Agora o quê? Olha, Camélia, eu não posso te enganar. Agora que a Rosaura desapareceu, eu percebi que eu a amo. Eu estou apaixonado por ela. Não acredito, Luiz Mário. Eu não acredito que tenha se apaixonado por essa tal de Rosaura. Camélia. Apesar de, no princípio, eu ter me negado a aceitar. É. Eu me apaixonei pela Rosaura. É um fato e eu não posso continuar escondendo. A Rosaura entrou muito fundo no meu coração. Ela me conquistou de vez. E ela também te ama? Ela me amava. Mas com certeza agora me odeia. E com toda razão. E por que acha isso? Porque eu agi muito mal com ela. Eu a usei para contrariar a minha irmã. E lhe jurei um amor que eu nunca senti. Eu a abandonei quando eu fui para Nova York sem dar a mínima. Sem me importar se ela me amava. Tudo isso são motivos suficientes para ela me desprezar. Luiz Mário. Luiz Mário não pode continuar pensando nessa mulher. Eu preciso de você. Eu estou doente. Eu preciso do seu amor. Preciso do seu carinho para recuperar a memória. Para recuperar todo o meu passado. Por favor, não me abandone para ir atrás dessa mulher. Preciso de você. Camélia. Eu não vou te abandonar. Eu sei que você precisa de mim. Não se preocupe. Luiz Mário, obrigada. Obrigada por ser tão decente e tão bom comigo. Eu gostaria. Adoraria que passássemos o dia juntos amanhã. Não sei. Num lugar tranquilo, com muita paz. Claro. Num lugar para a gente relaxar sem que ninguém nos incomode. É isso que você quer? É. Bom, então está combinado. Amanhã passaremos o dia no spa. Ai. E tomaremos sol, faremos massagens e descansaremos. Camélia, eu quero muito que você recupere a sua memória. Quer que eu recupere a memória para me abandonar, não é? Não. Não, vamos falar disso agora. Agora o mais importante é a sua recuperação. Ah. É isso aí. Assim, ó. Galera, galera, divirtam-se porque o presente é de vocês. Vou brincar sem pular na água, hein, galera. Ah, eu posso jogar. Ah, eu posso jogar. Eu posso jogar. Vai, vai, vai. É isso aí, ó. Oh, coitadinha. Ah, Rodrigo, que droga. Oh, que peninha dela. Que peninha. Vem saber que a gente vai. Me conta. Me que? Me imagino que você tenha convidado o professor de literatura, não é? Ah, mas é claro que eu convidei o Rodrigo. Preciso conseguir que o professor se declare de uma vez ou de todas. Então agora é saborante. Tintin. Saúde. Uma bebida, uma bebida pra mim. Traz uma bebida aqui pra ele. Uma bebida pra mim. Uh. 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 Bom dia. Sou um casal, Arizmendi? Sim, somos nós. Bom dia. Tudo bem? Eu sou Milena, a massagista. E me disseram que queriam uma massagem relaxante. Ai, que bom. Não há nada melhor pra aliviar a tensão do que uma boa massagem. Legal. Então você vai pra massagem primeiro? Não, não, meu amor. Vai você primeiro. Eu gostaria de tomar um pouco de sol. Tá? Tá bem. Você decide. Então, por gentileza, podem me acompanhar ao vestiário pra trocarem de roupa. Por favor. Tá bom. Por aqui. Obrigada. Agora que Gisela está arrumando os quartos e você não tem nada pra fazer, vamos começar as aulas? Ah, eu agradeço. Muito obrigada, dona Cláudia. Eu prometo que vou prestar muita atenção pra aprender tudo o que a senhora me ensinar. Muito bem. Eu gosto da sua força de vontade. Primeiro você vai aprender a se sentar. Então, por favor, pegue uma cadeira. Bom, agora sente-se que eu quero ver como você faz. Não, não. Assim não, Gabriela. Uma dama da sociedade deve se sentar com elegância. Com classe. Com muita feminilidade. Observe como eu faço. Viu? Agora é tema. Não foi tão ruim assim. Vai, não se preocupe. Isto não se aprende num dia. Você precisa praticar muito. Bom, faça outra vez. Ah, viu? Você fez muito melhor. Agora eu vou te ensinar como cruzar as pernas. Vem. Observe. Depois de sentada, uma mulher sempre deve cruzar as pernas depois de sentar. Assim. Está bem? Bom. Vamos. Agora você. Bom, muito bom. Agora preste atenção em como eu me levanto. Está bem? Vamos. Você se senta aqui. Né? Tira primeiro uma perna. Depois a outra. E se levanta. Reta. Assim. Vamos lá? Vamos. Desculpa. Eu estou vendo que você está bastante tenso. É verdade. Eu estou sim. Você tem que deixar os problemas lá fora. Não pode ficar angustiado. Estresse não é nada bom. Mas não é nada fácil se desligar dos problemas. Então, você veio ao lugar ideal para relaxar. Depois da massagem, por que você não faz uma sauna? Ou se preferir, nadar um pouco na piscina. O que mais oferece esse seu comercial? Bom, se você quiser, pode jogar tênis, golfe. Ou simplesmente passear pelos jardins. Faz muito tempo que você trabalha aqui? Mais ou menos cinco anos. Agora vai ser minha vez de perguntar. Posso? Pode. Há quantos anos está casado? Há alguns anos. Sua mulher é muito bonita. Obrigado. Na verdade, ela é linda. E foi por ela que eu resolvi passar o dia e ir no spa. Ela está doente. Ela está doente? Mas não se nota. Aqui há uns dois anos, sofremos um acidente no mar. Ela perdeu a memória. Não consegue lembrar do passado. É uma pena. Melhor? Estou. Melhor? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. A CIDADE NO BRASIL 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 E TENHO CERTEZA Que ACABARÁ GOSTANDO MUITO DA GABRIELLA HA 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 A peruca, a peruca dessa mulher que me domina. Essa mulher que quer ser dona da minha personalidade. Essa mulher que quer se apoderar de mim. Olha eu aqui. Oi, meu amor. Já fez sua massagem? Já, muito boa. A massagista está esperando por você. Ah, eu vou só daqui a pouco. Quero tomar mais um pouco de sol e caminhar. Tá bom. Eu vou dar um mergulho na piscina. Vai sim. Vai sim, vai nada. Vai, vai, joga ela. Isso. Ah, eu não disse. Eu também. Alô. Oi, Eva. É Camélia. Camélia. Que surpresa, querida. Eu preciso falar com você. Na verdade, estou surpresa com o seu telefonema. Já que uma mulher como você, sem memória, não deveria se lembrar do número do meu telefone. Estou falando sério, Eva. Quero te ver o mais rápido possível. Tá bem, tá bem. Assim que tiver um tempinho, passo na sua casa combinado. Tchau. E aí, Tio. Amiga, será que aquele seu professor dos sonhos vai te dar um bom? Nem me diga isso, amiga, porque eu vou morrer de raiva. Pode. Dona Silvia. Que? Acaba de chegar um professor chamado Fernando. Não acredito, né? Que bom. Você lembra logo. Você está deixando ele na porta esperando a teta. Vai, louco. É que enfeita. Galera, galera, atenção. Presta muita atenção, por favor. Acaba de chegar o convidado mais importante da festa. O meu querido professor Fernando. Ah, né? Não, professora Zimbela, né? Sei. Ah, chegou ele. Olha só. Bom dia. Bom dia. Não trouxe calção, professor? Obrigada por vir à minha festa, professor Fernando. Bom, acho que na verdade, se não tivesse vindo, você nem teria notado. Você estaria se divertindo muito com seus amigos. Especialmente com o Abel. Professor, por favor. Juro que desta vez não vou beijar o Abel. O único que eu quero beijar é você, Fernanda. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, nem trabalho. A avó da minha filha colocou a gente na rua. E o pai dela está tão longe na Europa. Há alguns dias que eu não como e eu preciso comer. Senhor, Senhor, já faz alguns dias que eu dei à luz. Eu não tenho trabalho e também não tenho comido. Há muito tempo. Poderia me dar um dinheiro? Que Deus, que Deus abençoe, Senhor. Não me arrependo de nada que tenha feito. Não me arrependo de ter convencido a Karina a se fazer passar pela Rosaura para enganar a avó dela. A vida foi muito injusta comigo. E agora eu estou descontando. Ah, muito bom, Gabriela. Você sabe muito bem. Você aprende muito rápido. Obrigada, Dona Cláudia. Também com uma professora como a senhora quem não aprende. Bom, já chega de aula por hoje. Vá descansar e amanhã continuaremos. Tá bem. Ah, Dona Cláudia, eu queria pedir permissão para ir ao supermercado, comprar umas velas para acender para a Virgem Maria. Ah, claro. Claro que sim, Gabriela. Peça ao seu irmão Ivan que a leve no carro da família. Muito obrigada, Dona Cláudia. A senhora é mesmo um anjo. Surpresa. Camélia. Eu estava observando você. Observando e pensando. Pensando no quê? Em nós dois. Na nossa situação. E como a vida foi injusta em nos separar. Apesar de não me lembrar dos mais. Sinto que eu posso confiar em você. Acredito quando você diz que era o meu marido. Ai, meu Deus. Daria qualquer coisa para recuperar a minha memória. E reconquistar você. Camélia. Eu gosto muito de pensar. E sei que fomos muito felizes antes do acidente que nos separou. Eu sei que você ama a honra. Mas assim como eu vou recuperar a minha memória, também quero que você se esqueça dela. Você é meu marido. Você é meu marido e eu te quero de volta. Você é meu marido e eu te quero de volta. Você é meu marido e eu te quero de volta. Você é meu marido e eu te quero de volta. Você é meu marido e eu te quero de volta. Você é meu marido e eu te quero de volta. Você é meu marido e eu te quero de volta. Você é meu marido e eu te quero de volta. Você é meu marido e eu te quero de volta. Você é meu marido e eu te quero de volta.